Tudo bem, galera? Professor Alain Irata, Direito Constitucional, vamos apresentar as impressões aqui da prova da Polícia Civil do Paraná, feita ontem, tá? A princípio tem uma de constitucional que caberia um recurso, tá? Vou comentar as questões de constitucional com vocês e também comentar uma de administrativo que tem a ver com constitucional. Peguei a prova que é aquela que serve pro gabarito, pro recurso, pro eventual recurso. Questão 21 diz, de acordo com a Constituição Federal, compete ao Presidente da República nas suas funções de chefia de Estado e de Governo. Letra A, fixar e modificar o efetivo das Forças Armadas. Não, isso não é competência dele. Cuidado com a B, decretar e executar está de sítio. Executar o está de sítio, não. Decretar, tudo bem, mas executar, não. Então, por isso que não é a B. C, prover cargos públicos federais. Tá lá no 84, sim. Isto é uma competência do Presidente da República, tá? Prover cargos públicos federais. É, fala na forma da lei, até só fala aqui, tá? D, resolver definitivamente sob acordos tratados internacionais. Isso é competência do Congresso 49.1, tá? E, criar e extinguir ministério e órgãos da administração pública. Também não, não é função ali do Presidente ali. Então, realmente, correta a questão. A próxima, questão 22. Disposições constitucionais respeito dos direitos fundamentais sociais no que concerna o direito à educação. É correto afirmar. Tem essa e depois tem uma outra de ordem social. E a Federal não perguntou sobre a Emenda 103. É brincadeira isso, né, gente? Tão importante os caras perguntando, assim, espalhado sobre isso, tá? É, até ver os dispositivos aqui e tal. Primeiro, os estados atuarão prioritariamente na oferta de educação infantil. Não. Ensino fundamental e médio, artigo 211, paráfo terceiro. Letra B. O atendimento educando por meio de programas de oferta material didático, transporte e alimentação deve atingir todos os níveis de ensino. Ó, que sacanagem. Não. É, educação básica, 208, 7. 208, 7, tá? Letra C. Compete exclusivamente aos pais ou responsáveis zelados pela frequência. Não. Tá? Não é só os pais. Letra D é a correta, tá? Artigo 206, 1. Deve ser assegurada a igualdade de condições para o acesso e permanência à escola. Mas, mesmo que você não manjasse dessa parte de educação, essa é a lógica, né, gente? Igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Tá certo? Mesmo que fosse chutar, essa, pô, tá certo. Isso é a lógica, né? Mesmo que você não domine a parte de educação. E. A ausência de recursos financeiros do ensino obrigatório isenta de responsabilidade o poder público? Não. Vai atrás, meu. Tá louco? Tá? 23. Respeito de direitos fundamentais, assinale a alternativa à luz da Constituição. Tranquilo essa questão, né, gente? Letra A. No processo são inadmissíveis provas obtidas por meio ilícito. Se a prova é ilícita, tá certo? Não deve ser admitido. Isso aqui, pro pessoal lá do Revisando, a gente até colocou uma questão. A gente acabou falando sobre isso, tá? Alguém até perguntou no Revisando se não poderia ser admitido a prova ilícita e tudo mais. Tá? Veja, será concedida extradição de estrangeiro por crime político? Não. Você não extradita por crime político ou de opinião. 5º 51, nesse caso é 5º 52. Extradição é 5º 51. Esse é o 5º 52, tá? C. Normas definidoras de direitos fundamentais exigem lei pra sua aplicação? Não. Tem aplicação imediata. Parágrafos lá do artigo 5º. D. A lei pode excluir proteção da participação individual em órgão coletiva? Não. Não pode excluir. E. Uma associação pode ser diretamente dissolvida pelo Poder Executivo? Lógico que não, né, gente? Ordem judicial. Ordem judicial. Tá? Tranquilo essa, né? A 24, gente, a princípio caberia um recurso ali, mas tudo bem, ó. Veja só. De acordo com a conção e entendimento do Supremo a respeito da segurança pública, suas competências, estrutura e carreira. E aí quando a gente fala que cabe recurso, aquele cara que acertou, vai, desce o rei. Esse professor não sabe nada. Por que que fica inventando esse tipo de coisa só pra tomutoar? É, sabe? É uma opinião, é uma opinião, tá? Então veja. Compete as polícias civis e a polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Você sabe que isso é função da PM, tá? B. As polícias civis e militares, assim como outros servidores públicos estaduais, é assegurado o direito à greve e sindicalização. Não, não é possível a área policial fazer greve jurisprudência do Supremo. Jurisprudência do Supremo não admite isso na área policial. C. Compete a polícia civil a apuração de infrações penais contra a ordem pública e social que tenha repercussão interestadual. Contra a ordem pública e social e também que tenha repercussão interestadual, isso é função da polícia federal. Polícia federal 144 para primeiro. Letra D. O regime de subsídio aplicável aos servidores de segurança pública veda o escalonamento da carreira em diversas classes e referências. Não veda escalonamento. Você tem a de 5.400 do Paraná, tá certo? E tal, tá? Não veda. E a letra E, que é o gabarito correto, ele fala A lei estadual que cria progressão vertical da carreira de investigador e de delegado, para a de delegado, viola a Constituição. Isso é verdade. Súmula, é, súmula não. A de 2.4.5. O problema, que ele trata de ascensão e que é vedado pelo 37.2. O 37.2 não tá no programa. O problema não é que a E está errada. A E está certa e isso é jurisprudência do Supremo. Mas o tema, tá? O dispositivo, a jurisprudência se funda, se fundamenta num dispositivo que não tá no programa. Então você não teria obrigação de conhecer o 37.2. Você não deveria estudar isso. Então isso tá fora do programa. Então deveria caber recurso sobre isso, tá? Muito bem. E a última, é, ordem social. É, aí mexe com uma questão que sempre cai. Alguns itens. Aqui ele mexe com família e mexe com meio ambiente. Meio ambiente é uma parte importante. Se bem que tem outros assuntos também mais importantes que eles deveriam ter perguntado. E não perguntaram, tá? Mas vamos lá. Depois dessa aqui eu vou comentar uma de administrativo, beleza? Então diz lá. Seguridade social tem como objetivo a defesa do meio ambiente. Não. Tá? Parágrafo único. Tá? E desigualdades regionais sociais. Redução das desigualdades. Tá? Então, errado. B. Em todas as unidades da federação devem ser definidos espaços territoriais para a proteção do meio ambiente e seus componentes a serem protegidos. Sendo a alteração desses espaços permitidos por decreto. Não por decreto. É por lei. Parágrafo primeiro, inciso terceiro do 225. Não é por decreto. Também dava pra perceber isso, né gente? Você que estudou e tal. C. Programas de amparo ao idoso serão executados preferencialmente espaço pouco. Não. Preferencialmente no lar. Tá? Parágrafo primeiro, 230. Letra D. Os estados de sítio federal deverão vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas e privadas de fomento à pesquisa. Não. Não deve. É facultado. 218, parágrafo quinto. Tá? Não deve. E a E está correta. Parágrafo primeiro do 215. O estado deve proteger as manifestações culturais, populares, indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos. Pela lógica também dava pra você acertar essa, tá? Que essa é a função. Agora eu vou falar uma de direito administrativo que tem a ver com o consonal. Isso tá na Constituição, tá? É questão 20 dessa prova que deve servir como para os recursos, tá gente? É diferente da prova que talvez você tenha feito a numeração. Por isso que eu até tô cantando o cabeçalho e tudo mais. O controle externo da administração pública é exercido pelo poder legislativo como auxílio dos tribunais de contas. Tá. Sobre o tema, considere as seguintes afirmativas. 1. Embora a Constituição da República de 1988 tenha vedado a criação do Tribunal de Contas Municipal, atualmente existem dois tribunais de contas de municípios no Brasil. Verdade. São Paulo e Rio você tem. Então, essa aqui é verdadeira. Se bem que é tipo uma viagem também. Você não tem obrigação nem de saber isso. Talvez saber que até existem, mas quantos tem, gente? Isso é apiração, né gente? Apiração. B. É, dois. Os tribunais de contas dos Estados-membros serão integrados por sete conselheiros. Aí sim. É, parágrafo único do 75, tá? Três. O Tribunal de Contas da União será integrado por indicados, por nove ministros, entre os quais dois terços serão indicados pelo presidente. Então vejam. Isto está errado, porque dois terços são indicados pelo Congresso Nacional. Mesmo em consonal dava pra acertar isso. Tá lá no artigo 49, que você devia estudar lá por causa do Poder Legislativo, que não perguntaram nada, tá certo? Quer dizer, então, mesmo que você não soubesse, isso aqui está no 73, você deveria saber pelo 49. Então dois terços são indicados pelo Congresso, tá? E um terço indicado pelo presidente. Em turmas que a gente tinha, a gente até chegou a falar nisso. Eu lembro de uma turma de domingo, que eu falei isso com alguns alunos, e também numa turma de terça-feira e tal, a gente chegou a comentar isso. Quatro. O Tribunal de Contas da União exerce função jurisdicional. Opa! Não. Apesar do nome tribunal, ele é um órgão auxiliar. E auxiliar do legislativo. Tá certo? Tá no... Espacialmente na Constituição, ele é um órgão auxiliar do legislativo. Então não. Tá certo? Por isso que a quatro tá errada. Então um e dois estão corretas. Letra B de bicota. O gabarito tá certo. Apesar daquela um, você tem que saber que são dois tribunais. Uma viagem, né? Isso é uma viagem. Beleza, gente? Era o que a gente tinha pra comentar. Espero que vocês tenham ido muito bem. Muito boa sorte. Qualquer coisa, fala comigo aí no Instagram. Eu tô à disposição também. Ou no Facebook. Tô... Quando voltar, né? Quando voltar. Porque caiu tudo. Tá certo? Ótimo. Estudos. Você tem ido muito bem na sua prova. E beija muito.